Fala galera, eu vou tirar um blade com o Matoso aqui de brincadeira, chega aí Matoso Vamos tirar um blade, rapidão Vai ser aquele que o cara tem que, ele não perde a vez se o outro acertar a manobra dele Igual o do Rafinha na mini ramp Vai, vai, joga em pó Um, dois, três Um, dois, três Ah, ganhei Ah, perdi a vez Já perdi a vez Ah Ah, não valeu não BL Não valeu o Stopsom não, BL pra mim Vai Obrigado pela vez BL pra mim, B pro Matoso BL, BL Não, não tá BL Ah, tá BL, BL, né B, L, A Pro Matoso, BL pra mim Porra mano, o cara aprende Fake Soul e Fake Royale de primeira Agora, agora ele vai errar, agora ele vai errar com certeza, cara Vai vendo Vai vendo Uhul B, L, A, D Pro Matoso, BL pra mim Ah, mais uma Entendeu, tipo Vocês acabaram de assistir Um pequeno blade De um profissional com um iniciante E na verdade Foi Do Felipe Zambardino Com um grande amigo meu O Matoso Eu espero que vocês tenham gostado Foi um blade rápido Na verdade Teve mais manobras Esse Máquio pra Royal Vocês viram que Como era a última Ele teria duas chances Pra acertar Não mostrou a segunda chance Eu não me lembro se ele acertou Eu sei que O blade terminou ele com um blade mesmo E eu com um BL É que a câmera bugou E esse blade a gente gravou no carnaval Eu falei Pô cara Eu não vou deixar de postar Só porque bugou umas cenas De uma noite style Que a gente estava aqui na pista Se divertindo Rindo Então eu postei esse blade com o Matoso O Matoso que vem evoluindo demais E é um cara muito bacana E eu tenho o privilégio de falar Porque ele está se tornando um grande amigo meu E aí Eu estou aqui pra falar pra vocês também Alguns recados bem legais E um é sobre a próxima edite dos inscritos Que tem muita gente me pedindo Mas antes disso Eu tenho dois recados bem legais pra falar O primeiro é que a Hurricane Uuuu Parecia aqueles caras do Polishop O primeiro é que a Hurricane Acaba de lançar a sua meia old school Cara, você já tem a caneleira Hurricane Tá ligado? Você põe ela Aí você sabe que você precisa de uma meia style Pra patinar E a meia que passe do teu patins Suba e abrace a tua caneleira Pra ficar perfeito Cara, aqui ó Meia old school Hurricane Manda direct pros caras Manda direct pros caras no Instagram Arroba Hurricane Blading Tá aqui embaixo o Instagram Arroba Hurricane Blading Fale com os caras no Facebook também Tem o Facebook da Hurricane Vou deixar aqui na descrição do vídeo também E cara, manda direct Fala com os caras que o preço tá uma pechincha promocional Então entre em contato com os caras O segundo recado é que tá rolando uma coisa bem bacana Eu tô usando as rodas Ilha vs Continente Cara, testadas e aprovadas Muita gente tá me perguntando Zamba, entrou pra Ilha vs Continente Galera, não Galera, é uma roda nacional que tá no mercado E eu tô fazendo, teoricamente, propaganda gratuitamente Tá entendendo? Claro que os caras tão apoiando a Promo 10K aqui Eu simplesmente peguei uma roda nacional E cara, a roda é do caralho Tá entendendo? E tô usando Eles não tão nem me apoiando O Felipe Zambardino Nem tão me patrocinando nada Entendeu? Eles não tão me pagando por esse merchan e tudo mais Nada E eu não vejo como merchan Mas todo mundo fala que é merchan Então vamos falar que isso daqui é um merchan E uma coisa legal que os caras tão fazendo É que um grande amigo deles E um cara que eu conheço há pouco tempo Eu já conhecia assim de internet Mas agora já troquei duas ou três palavras com ele Um cara sensacional Um cara de exemplo É o Jota Júnior Que infelizmente, nesse carnaval Por imprudência de outras pessoas Ele sofreu um acidente E teve uma das suas pernas amputadas Só que esse cara é um exemplo Vive sorrindo Vamos pra cima da vida Ele é um cara que a gente tem que olhar Admirar E o que a Ilha vs Continente está fazendo? Fez uma roda pro model do Jota Júnior Então, se você está precisando de roda Ou se você não está precisando de roda Cara, são poucos packs Essa grana vai ser pra recuperação do Jota Vai ser pra futura perna dele Entre outros custos O cara é um guerreiro Merece nosso apoio Então, se você falar Ah, Zamba, minhas rodas estão novas Mas você tem dinheiro pra comprar um jogo de roda E já deixar na reserva Vai lá e compra a roda Ilha vs Continente do Jota Você vai estar Além de adquirir um produto excelente Você vai estar ajudando alguém De uma forma efetiva E se você está precisando de roda Então, cara Manda bala e compra a sua roda Ilha vs Continente do Jota Eu Logo mais vou estar adquirindo a minha E eu tenho certeza absoluta Que essa roda não deixa ninguém na mão Porque o bagulho aqui, véi Tá maluco? O bagulho é bom É bom E é isso E agora O que vocês tanto me pedem Agora, dia 28, domingo Então, de hoje Terça-feira Acho que é dia 22, né? Não sei, tô meio perdido De hoje Terça-feira, dia 22 A domingo A meia-noite Domingo 28 Você tem que mandar A sua única manobra Galera Uma coisa importante Importante Eu vou falar pra vocês as regras agora E não vai ter como Eu não seguir essas regras Nas últimas duas edits Eu não segui as regras Por quê? Cara, vocês são tudo no canal Os inscritos E eu não quero ser chato com vocês Eu não quero criar picuinha com vocês Mas, infelizmente A última edit dos inscritos Me tomou Muitos dias E eu não vivo do YouTube Eu não vivo de patins Eu preciso trabalhar Eu preciso fazer um monte de outras coisas E... E... E o que acontece? Muita gente me mandou e-mail com Edit Edit já Com edição Mandou e-mail com Cinco manobras Não dá, galera Infelizmente, não dá Vocês têm que seguir as regras As pessoas que não seguiam as regras Até esse domingo, dia 28 Eu vou olhar o e-mail Não vou responder Não vou falar nada E não vai sair na edit Vocês podem ficar chateados comigo Se desinscrever do canal Mas, infelizmente Não dá pra eu ficar 10 dias Trabalhando em cima de uma edit Entendeu? Infelizmente Eu não vivo do patins Eu não vivo do YouTube Eu tô aí com um projeto novo Se Deus quiser Daqui um, dois, três meses Talvez eu comece a viver do patins Então, aí eu vou poder dar Sempre uma maior atenção Pra vocês E vou contar com o apoio de vocês Nesse projeto novo Que eu vou estar lançando Mas, então, vamos lá Para as regras No e-mail Fzambardina Arroba gmail.com Até domingo à noite Domingo à meia-noite Passou da meia-noite Eu já não vou baixar mais As cenas Que eu vou começar a editar Na segunda Você manda apenas Uma manobra Apenas uma manobra Sem edição Sem música Porque Se você colocar música E eu colocar na edite Os direitos autorais Podem bloquear o vídeo Isso me dá o maior trabalho Foi isso que aconteceu No vídeo das inscritas Lembrando, meninas Que essa edite Que eu estou pedindo Para vocês Pode mandar Imagem Menina e menino Eu vou separar Vou fazer a edite Dois das inscritas E a edite Três dos inscritos E vou também retirar Desses dois vídeos O próximo top 5 Dos inscritos Dos meninos E o próximo top 5 Das inscritas Que ainda não tem Top 5 das inscritas Por isso que eu fiquei Falando o próximo Mas não existe Vai ser o primeiro E é isso então Fzambardino Arroba gmail.com Uma manobra Sem edição alguma Só manobra No cru Apenas uma Entendeu? Apenas uma Até domingo agora Dia 28 E uma dica Que eu tenho Para dar para vocês Se vocês Estão filmando No celular Se vocês ainda não tem Não filma Com o celular de pé Filma com o celular Deitado Fica muito mais legal Mas eu vou estar Aceitando Se você já filmou Eu vou estar aceitando Sim Com o celular em pé Fica aquela Vão preto Do lado da cena Mas não tem problema algum E é isso Nós estamos chegando A 10K E eu estou muito feliz Com vocês O canal só cresce E eu estou super empolgado Com tudo isso Pode ter certeza Toda terça-feira Às 10 da manhã E sexta-feira Às 10 da manhã Hoje terça Agora já são 11h30 da manhã O vídeo de hoje atrasou Vai sair lá pelas 3 da tarde Mas toda terça e sexta Às 10 da manhã Tem vídeo aqui no canal Então cara Pode vir aqui Ative o sininho Mas o YouTube Raramente divulga Então você pode vir Terça e sexta Às 10 da manhã Que tem vídeo aqui no canal E às vezes Como eu soltei agora domingo O oitavo Curiosidades do Patins Street Às vezes eu solto vídeo Em outros horários Mas aí você vai descobrindo E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Sexta-feira Às 10 da manhã Aleup Top Soul É nóis Tchau 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 Tchau